Salve pessoal, Slack Jeff, seja muito bem-vindo a esse canal Hoje a gente vai fazer aqui uma instalação mais mínima E quando eu falo mais mínima, é que a gente vai enxugar um pouco mais Os pacotes que vem pro padrão numa instalação do Slackware Eu quero te mostrar hoje a como você pode fazer esse processo Tá bom? Vamos fazer o processo desde o início aqui Vou ensinando algumas partes, claro, como que é o padrão aqui do canal Primeira tela aqui que você vai ter é qual linguagem do sistema que você vai utilizar Vou apertar 1 aqui pra selecionar uma linguagem Eu vou dar Page Down aqui no teclado 1, 2, 3 E vou subir pra BR-ABNT2, tá? Que é o meu padrão de teclado Aqui é pra gente testar, pra ver se tá tudo certo Eu posso pressionar 1 aqui pra sair dessa tela, tá bom? Aqui eu vou dar um Enter pra fazer o login O primeiro processo que a gente deve fazer aqui nesse cara É pra fazer o particionamento de disco Utilizando o CFDisk, ou CGDisk, ou FDisk Aí você vê qual que é o melhor cara aí pra você Que você mais se adapta, tá? Deixa eu dar um LSBLK Eu tenho meu disco de 30GB SDA Então eu vou dar um CFDisk barra DEV SDA, tá? Eu posso trabalhar ou com GPT ou com DOS Eu vou trabalhar aqui nesse caso com DOS, tá? Aqui eu vou fazer o particionamento Vou dar um NIL aqui 30GB mesmo Vou deixar como primário Vou usar somente uma partição Vou dar como BOOTTABLE, tá? E vou dar um WRITE aqui YES pra gravar no disco, tá? E um KIT aqui, beleza Processo feito de particionamento de disco Lembrando que o objetivo desse vídeo É mais pra mostrar a parte dos pacotes mesmo Eu vou dar um setup pra gerar o script Vamos começar, tá? Aqui em map a gente já fez O ADD swap eu não tenho swap Então eu vou começar pelo target aqui, tá? Ele já selecionou o barra DEV SDA1 como minha raiz Vou dar um SELECT Um FORMATE aqui Pra formatar o disco E um XT4 Pro tipo do File System, tá? Aqui beleza Ele disse que adicionou no FSTAB Eu vou selecionar aqui o CD-ROOM É o CD-OR DVD, tá? Beleza Eu vou de forma alto Pra ele selecionar automaticamente Pra mim E OK E essa aqui, galera É a parte que eu queria passar pra vocês Essa é a parte que você tem que Ficar de olho E por que, Jeff? Essa tela que você está vendo aqui Que você estava vendo no momento É a parte de seleção De pacotes, tá? De categorias Que a gente fala Séries É de pacotes Essa série de pacotes Contém cada um A, P, D, E E por aí vai Ele contém Por exemplo, A Ele contém a base De todo o sistema Então tem vários pacotes Que é a base do sistema Então a gente pode enxugar por aqui Tá? Esse é o segredo Numa instalação convencional do Slack Você vai fazer uma instalação full A gente vai começar por cima Então A, base do sistema Aqui você não mexe Tá? Beleza A, P Aqui são aplicações Que não precisam do X Isso aqui é interessante ter Tá? Porque são várias aplicações Que você vai utilizar No dia a dia Tá bom? Mais pra baixo Eu tenho o D Que é o Pra desenvolvimento Né? Linguagens de programação Aí E elas servem também Pra compilação Então como o Slack A gente sabe que é pra Vai precisar compilar as coisas É bom deixar esse cara Tá? Aqui o MX Eu costumo tirar Então a gente vai começar A reduzir por aqui F de fact list Não o whole tools Vamos tirar também Categoria F Então ficou EF A gente tira O K É o Linux O código fonte Do kernel Linux Tá? Esse cara aqui A gente pode Também tirar fora Porque não há tanta necessidade Só se você precisar Compilar Ou você precisar também Virtualizar ali Com VirtualBox Algo do tipo Você vai precisar Ter o fonte do kernel Tá? O código fonte Como nós não vamos Virtualizar Eu vou tirar fora Aqui todo o ambiente Aqui no KDE Eu vou tirar fora Porque eu não vou utilizar O L São as bibliotecas Que todos os aplicativos Basicamente utilizam Então o L É necessário O N Também é necessário Que é do network Onde a gente vai ter Algumas ferramentas ali Que vão rodar Pra servidor Pra ter conectividade Com a internet E por aí vai Então o N É interessante Deixar também O T O text type Setting A gente pode tirar fora O TCL Também a gente pode tirar fora Que é uma linguagem De programação Pode ser que quebre Alguma coisa lá na frente Mas depois podemos Pôr de volta Aqui é o Shorg Todo Shorg Pra rodar Um ambiente gráfico Vai estar Nessa categoria Se você for rodar Um servidor Não é tão necessário Mas Se você for usar Como Um Desktop Ali Do dia a dia Um driver diário É bom deixar também Vamos deixar O XAP O XAP Ele é São as aplicações Que rodam Em modo gráfico Vamos tirar fora Porque depois Aqui que vem A jogada também Ele vem com muita coisa Ali nesse XAP Ou XAP Então é mais interessante A gente tirar fora E depois instalar É o que a gente precisar Então o Firefox A gente pode instalar depois É um Mplayer Se a gente Ter a necessidade Por aí vai A gente instala Os aplicativos Que a gente realmente precisa Aqui no XFC É o ambiente gráfico Do XFC Vamos deixar ele Que eu quero instalar Com o XFC E o Y São os games Eu vou tirar Então ficou aqui Selecionado A AP D L N X E XFC E só Essas são as categorias Que a gente vai precisar Se a gente fosse usar Para servidor XFC E X Esses dois aqui Cairiam fora também Tá bom Vamos dar um OK Aqui E aqui galera A gente vai selecionar A opção de Expert O que é o Expert? Ele vai telinha A telinha A gente vai selecionando Nas categorias Os pacotes Que a gente Quer ou não instalar Tá Então esse aqui É a jogada também Eu vou dar um Expert Aqui Beleza Então ele está Na categoria A Aqui Vocês estão vendo Aqui embaixo Select Packages From Series A A gente está Na série A Que é a base do sistema Aqui tem que tomar cuidado Não é para tirar tudo Você vai ver Aqui o que você não precisa E aí você tira fora Tá bom Vamos ver aqui O Add Que é um Um editor de texto Vinha linha Que é um clone Eu vou tirar fora Que eu não uso Aqui Se eu não fosse fazer O FI Eu poderia tirar o suporte Aqui O FBoot Por exemplo Poderia tirar o suporte Do Elilo Que é para trabalhar Com F O Elvis Aqui é um editor É o VI Lembrando que O Slack Ele trabalha com Elvis Então quando você ter VI Ele vai estar com Elvis Rodando por trás Eu não uso o VI Então eu vou tirar fora O Elvis também Beleza Vamos ver o que a gente pode tirar O suporte O GPM Que é o mouse No TTY Eu vou tirar fora Que eu não preciso Do suporte O GRUB Que eu não vou utilizar Eu vou usar o Lilo Vamos ver o que mais temos aqui KBD Aqui os kernels Isso aqui é bom deixar Depois você tira Na pós instalação Eu vou mais rapidinho Aqui O PNV também Que é um clone Posso tirar fora também Que o VI Eu não uso Pkg Tools A gente precisa deixar Na sua grande maioria É bom deixar A maioria das coisas Aqui Porque é a base do sistema Se tirar Fudeu Aqui o TCH Que é o TShell É o Telex Esse Shell A gente pode tirar fora também Isso aqui não há necessidade Se algo quebrar Ele vai indicar E você vai ter que fazer instalação Beleza Categoria A Ok Vamos na AP agora CD Paranói Eu vou tirar Opa Posso tirar fora aqui O CD Paranói Porque eu não vou usar nada Eu nem tenho CD1 aqui na Mac Então CD1 eu vou tirar CDR Tools também Cups Aqui Eu não vou usar nada Para imprimir Então posso tirar fora O Cups Filter também O Dash O Dash é interessante Deixar Ele é um Shell mais reduzido É bom deixar Vamos ver mais aqui DVD RW Para fazer um Burn Para gravar HP Lip Também não vou usar nada De impressora O incho aqui Está toda Os famosos Jed Joe e Jove São editores de texto Então eu tiro também fora Porque Não é algo que eu utilizo Eu uso somente o Nano E lá as vezes o Vim O KSH aqui Também é bom tirar O Cornshell Lembrando que no Cornshell As vezes a gente vai ter Scripts Cornshell Então é bom até deixar O MadPlay Aqui eu vou deixar E a gente vai tirando Conforme a necessidade O Nano ali O NeoFit O Zer aqui Lembrando que o AP São caras que rodam Via linha de comando Olha o som aqui também O sudo eu não uso Vou tirar o sudo O Vim aqui Eu vou até deixar Show Riz Aqui Tá bom Os SH eu não uso Tá ok Agora a categoria Isso aqui eu recomendo Vocês não mexer São caras Como eu falei Que é para compilação São negócio de programação E voltado para compilação Também Então a gente vai precisar Da maioria das coisas Aqui É isso que torna O Slacker tão diferente Ok Aqui são a categoria L De bibliotecas Recomendo você Não mexer nas bibliotecas Aqui só se você realmente Saber o que está fazendo Porque se você tirar Pode quebrar Muitas coisas Hoje em dia O Linux tem As suas bibliotecas Todas compartilhadas Então se você tirar Uma biblioteca Que um outro programa Precisa Ele vai acabar Quebrando tudo Então eu recomendo Nem mexer aqui Só se você realmente Saber o que está fazendo Essa parte aqui Eu não recomendo Tirar nada Aqui no Network Aqui dá para até tirar Alguma coisa Tipo o Bluetooth O Bluetooth aqui O Blues Farmware Também dá para tirar Beleza O HTPD A gente tem bastante Pacotes aqui O Irse O Irse dá para tirar Porque eu estou usando O Hackchat ultimamente Bem Nutella mesmo O Lynx Eu acabo usando O Lynx Ele é interessante Porque ele tem suporte Ao Gopher Então dá para deixar Também o Lynx O Mutch aqui Beleza Cliente de e-mail Se a maioria não usa Pode tirar O Wireless aqui Eu posso tirar fora O Wireguard O Wireguard Aqui eu vou Tirar fora O Wireless Tools O WPA Supliquente E o ZD1211 Que é um Farmer Para Wireless também Eu não tenho suporte A Wireless Então vou tirar fora Aqui do X Também a gente tem Muita coisa Aqui é outro cara Que dá para enxugar Bastante aqui Tem muita coisa Aqui Muito suporte Então a gente pode tirar O que não há necessidade De a gente utilizar O AMD GPU Eu não vou precisar O APM O VideoArc ICT ATI VideoSip Serious Dummy Blint Muita coisa Intel eu vou precisar Porque eu utilizo aqui TI aqui também não No VA eu vou precisar Galera Só uma observação Esqueci de adicionar No vídeo A gente vai passando Ali o vídeo Fazendo freestyle E dá nisso Essa parte aqui De fonte Você pode tirar A sua grande maioria E deixar só O que realmente Você precisa Pode enxugar No máximo Na parte do Shorg Na parte aqui Dos drives Você vai deixar Só o que realmente Também você precisa Para suporte a vídeo Sua placa de vídeo Se eu tenho Intel Um AMD Você deixa só AMD E por aí vai E tem uma parte Que eu também Esqueci de mostrar Aqui São os aplicativos Do X Tipo Xmore Xman Esse cara aqui Não Xhost Mas Quer ver Aqui Xkill Tá vendo É Xman Que é um manual Sabe o main Ali no terminal Que a gente usa Que é esse cara aqui O mainzinho O main page ALS Então Esse Xman Ali é para O manual Que roda via X Então a gente pode Tirar fora Esse cara aqui Também Pode ir reduzindo Cada vez mais Tá bom E aí Velho É teste E testando Tá Então você pode Reduzir bastante Essa parte aí Tá bom Bastante mesmo É isso Vamos continuar com o vídeo NV Não 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 Aqui tem muito drive Que vai dar para enxugar Legal Você vai ter que ver O que você não vai precisar Aí né Aqui eu vou deixar assim Só vou dar uma enxugadinha De leve aqui Tá Só uma enxugadinha De leve Beleza Ok Aqui ó É o XFC A série de XFC Se eu não precisar De algo Eu posso tirar aqui Tipo o Greybeard Por exemplo O tema Eu posso tirar fora O elementar XFC Eu vou deixar Tá Mousepad Não vou precisar É É É É Deixa eu ver mais o que Aqui Screensaver Tá Screenshoter Eu não utilizo Também Eu uso É Um outro aqui Violinha de comando Discman Vou deixar O interplugin Para ver O tempo Vou tirar fora Vou deixar Dessa Dessa forma Então é isso A gente conseguiu Enxugar Bastante Normalmente Uma instalação Full do Slackware Ele vai girar Em torno de 1300 e poucos Pacotes Vamos ver Quanto que a gente Conseguiu Quantos pacotes A gente conseguiu Reduzir E a gente já Retorna no vídeo Beleza galera Beleza Esse aqui O Ernel Slack de F E com 3F Então Start X Aqui Nem precisava Na verdade Só para ver Se vai estar Tudo funcionando Está tudo funcionando Aqui ele está Sem o Icone Olha que XFC Bem sequinho Galera Aqui a gente consegue Tirar mais coisas Ainda A gente não Enxugou tanto Quando deveria Mas a gente consegue Tirar mais coisas Aqui ainda É para ele ficar Mais enxuto Ainda Tá bom Ou No pós-instalação Você vai enxugando Você vai vendo O nome dos pacotes Você vai anotando Por exemplo Eu não quero Por exemplo O GTK O Glade Aqui Posso procurar O nome do pacote Para ver Onde ele está Localizado O Glade Aqui Se ele vai Com full screen Não vai Ver se consigo Alterar Aqui Display Se consigo alterar Para 1920 120 200 Aqui Ok Vou pegar o terminal Aqui Vou dar um Neo Fit A gente está Com quantos pacotes 1094 Tá Então Enxugou bastante pacotes Bastante mesmo Tá galera Lembrando Quanto mais você vai Enxugando Mais a probabilidade De dar problemas Então tem que tomar cuidado O Slacker Ele veio para ser um sistema Completo Tanto para servidor Tanto para Dexop Tá bom Mas a gente consegue Enxugar mais Mais e mais Coisas aqui Conforme a gente vai Retirando os pacotes Aqui ele vai Se enxugando mais Tá bom Mas normalmente Eu Jeff Eu instalo Uma instalação Normal Eu tiro o XFC Porque eu boto Normalmente o I3 Tá E quando eu uso o XFC Eu venho utilizar Eu boto com o XFC Junto E aí eu vou tirando No pós-instalação Os pacotes Que eu não quero Aqui Como por exemplo O QT5 Design Nesse aqui Eu não utilizo E por aí vai Como ele não tem O Firefox Aqui Eu posso Fazer na pós-instalação Que instalar Então 1094 pacotes Lembrando que Estou utilizando O Slacker Corrente Aqui Se eu fosse no Stable Isso aqui Ia estar para 800 e poucos pacotes 900 e poucos pacotes Ele ia ter reduzido Um pouco mais ainda Tá bom galera Esse é o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Dê uma olhada Lá nos meus cursos Slackjap.com.br O link está na descrição Que eles estão em promoção Tá bom Esse vídeo veio para mostrar Como eu enxugo Normalmente Um pouco A instalação Eu não faço uma coisa Totalmente mínima Tipo um É Um art linux Mas eu dou uma enxugada Assim de De antemão Para mim depois Instalando somente O que eu realmente preciso Tá bom Galera Esse é o vídeo de hoje E até o próximo vídeo Fui E Tchau Tchau